Fica aqui no nosso meio. Fica aqui, ó. Eu vou ver mais pra cá. Ai, macotinho. Vou começar o vídeo, tá? Tá. E aí, pessoas, como vocês estão? Olha as duas criaturinhas que vão participar hoje. João, meu namorado. E quem você é? O quê? Pietro, irmão do João. E a gente vai fazer um vídeo hoje, quem é mais? Só que não vai ser a gente. Calma, a gente vai ter que se apresentar, e a gente vai ter que falar quantos anos eu tenho. Eu sei tudo. A gente tem 19, o meu irmão tem 18 e eu tenho 5. Isso aí. E aí, não vai ser a gente que vai falar quem é mais. Vai ser quem? Eu. Então, vamos começar. Pietro, quem é mais calmo entre eu e o João? A gente. A gente. São mais calmo. Quem é mais curioso? Quem dá os melhores presentes? Uh! Nossa, bebê. Que coisinha. Quando eu te comprei uma casa naquele aplicativo e aí você quebrou o seu iPad, ou seja, você perdeu os meus 74 reais na Apple Store. Quem é mais forte? Seu irmão. Para, amor. Quem é mais... Você sabe o que é... Quem é mais inteligente? Ó, fofo. Quem é mais carinhoso? Quem é mais velho? Isso aí. Vai, faz algumas você. Não sei, mas você tá com uma... Você tá com uma... Você tá com uma... É, mas é porque... Por exemplo, Pietro, o que que é uma pessoa... O que que é maduro? É duro. Sei lá. Então, o que que é leal? Sei lá. Tem umas... Quem é mais responsável? Sei lá. Responsável, P. Sei lá. Entendeu? Eu tô tentando ter... Fala você. Dá umas ideias a você. Quem é mais o que que você quer fazer? Eu quero ficar apontando. Eu quero ficar apontando. Coisinha. Quem é mais o que? Quem é mais engraçado? Quem é mais... Talentoso? É, porque meu irmão faz show. Ele canta. Ele não faz show. Tudo bem. Quem é mais bonito? Quem é mais estressado? Eu? A Jália não é bem mais brava que eu? Você é mais brava? Quem que você acha que é mais brava? Eu fico brava? Eu não fico brava. De quem que você tinha vergonha? É, gente. Nunca mais vou contar. Porque meu que é mal. Você tinha vergonha de mim, que eu sei. Antes, quando eu fui te conhecer, eu tinha vergonha. E como que você ficava? Sei lá, eu não me lembro. Aí sabe quando a gente virou amigo? Quando eu montei o Lego com você. Aí você viu que era legal. Lá eu lembro. Eu tenho que fazer uma coisa no banheiro e já volto Ok, então acho que assim terminamos nosso vídeo com o Pedro Não, não, calma, é rapidinho Pronto Então vem, vem dar cuidado com o fio, pelo amor de Deus, minha câmera Não, não, meu Deus, meu coração Vem O que você foi fazendo o banheiro? Que eu já sei o que você foi fazendo o banheiro Um pum, né? Não Foi Não O que foi? Hum, trouxe o cheiro até aqui Foi bom, não foi? Não O que foi que você foi fazer, Laritana? Muita coisa Então dá tchau pro pessoal Fala se inscreve no canal, lembra? Se inscreve no canal, dá joinha Se inscreve no canal da setinha Então, beijo, gente, deixa seu like Gostou de participar do vídeo? Assista esse vídeo com muito amor e carinho É isso Beijos Tchau Lindo, perfeito Coisa rica Tchau